Os casos recentes de agressões contra mulheres envolvendo jogadores brasileiros alertam para a necessidade de atitudes efetivas. O Esporte Espetacular procurou os 40 clubes da série A e B do futebol brasileiro para fazer a seguinte pergunta. O que o clube faz para conscientizar os jogadores sobre violência contra a mulher? Olhos e ouvidos atentos, caneta na mão. Tem dias que a aula não é tema de prova, é lição para a vida. O futebol é um refleto da sociedade. É muito difícil ainda compreender que as mulheres têm o direito de dizer sim ou não. A gente aprende desde cedo, engole o choro, não precisa ser forte, precisa ser durão. Mudar as questões relacionadas à violência de gênero e a outras formas de discriminação é um trabalho longo, requer tempo. As imagens de março rodaram o mundo. Daniel Alves, condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro na Espanha, solto após pagar fiança enquanto os recursos são analisados. Robinho, preso para cumprir no Brasil uma pena de 9 anos por estupro coletivo na Itália. Num país onde a cada 10 minutos uma mulher é estuprada, o futebol não está imune. No Brasil, historicamente, a gente observa que tem um alto índice de violência contra a mulher. Então, isso ainda é de uma forma não individualizada, mas é estrutural. Está em todos os espaços. E no esporte. Se a violência de gênero, dentro ou fora do esporte, faz parte de uma realidade antiga, a novidade é ver cada vez mais gente falando sobre o assunto. O Daniel Alves foi basicamente criado na Seleção Brasileira comigo. Jogamos Copa do Mundo juntos. Então, vem como uma bomba. Se foram condenados, tem que pagar pelo que fez. E que sirva de lição para hoje, para não fazerem. Nosso papel principal é representar os nossos clubes e a Seleção Brasileira, mas é também servir de exemplos de comportamento e de forma de lidar fora de campo também para a juventude. Os casos recentes não deixam dúvidas de que o mundo do futebol precisa ajudar a romper com o ciclo de violência. E quem trabalha diretamente na formação de jovens talentos tem um papel fundamental nisso. Campanhas de conscientização, faixas nos estádios, canais de denúncia para torcedoras são ações importantes. Mas também é preciso incluir na discussão os atletas, especialmente das categorias de base. Você já não nasce violento, você aprende a violência. Então, é muito importante que os clubes tenham como enfoque esse jovem ali que está iniciando no esporte e que ele tem que entender realmente que homens e mulheres têm direitos iguais. Em agosto do ano passado, a nossa produção perguntou o que os 20 clubes da Série A vinham fazendo para combater esse problema. Na época, 40% deles disseram promover palestras ou aulas sobre o tema, geralmente para as categorias de base. Quase oito meses depois, ampliamos o questionamento também para as equipes da Série B. O número aumentou um pouco, mas representa apenas metade dos clubes das duas primeiras divisões do futebol brasileiro. Nove também prevêem algum tipo de punição para os atletas condenados por violência de gênero. Dois alegaram oferecer acompanhamento psicológico, mas sem nenhuma ação específica. Um afirmou orientar os atletas, mas não disse como. E um disse apenas acompanhar a frequência e o desempenho dos garotos na escola. Outros 16 clubes não responderam as nossas perguntas. A questão da diversidade e inclusão e a questão da gente trabalhar as violências que estão relacionadas, que são presentes dentro da nossa sociedade, eu vejo como algo que deveria ser prioritário. Isso vai ser bom para eles, como organização, para os atletas, para os torcedores e para a sociedade como um todo. A Mariana é fundadora da Travessia, uma consultoria de diversidade e inclusão contratada pela CBF para desenvolver iniciativas de combate e prevenção à violência dentro e fora dos gramados. Por enquanto, o trabalho é voltado para os funcionários da entidade e para as seleções masculina e feminina de futebol. Mas alguns clubes também têm desenvolvido seus próprios projetos. O Bahia, por exemplo, vem se destacando pelo engajamento em causas sociais. Em março, lançou uma campanha pelo fim da cultura do estupro. Se você pensa e tem atitudes machistas, você alimenta uma cultura. A cultura do estupro. A última atividade voltada para os atletas das categorias de base foi no início de abril. A mulher era objetificada, ela era tida como coisa, então ela não tinha valor algum. Se tem uma coisa, é uma coisa, não tem valor. Então o machismo, ele age dentro desse universo. Além de o clube se importar com a gente, com o atleta, ele se importa a formação como pessoa e cidadão. Mas só palestras não são suficientes. É nisso que acredita o Tiago Bétega, psicólogo do São Paulo. O clube desenvolveu um projeto chamado Pra Além das Quatro Linhas, que além das oficinas, conta com uma programação cultural fora do centro de treinamento de Cotia. Os sistemas vão surgir, porque é do cotidiano, eles são adolescentes, estão vivendo isso. Então a gente tem como papel ampliar esse lugar, o que foi dessa palestra, com o nosso dia a dia e com as nossas conversas com eles. Esse tipo de trabalho também tem acontecido em São Januário, onde o Vasco tem um colégio que atende cerca de 140 atletas do clube, 90% deles das categorias de base do futebol. A escola é um lugar que tem que ir além da educação formal. A gente como quer formar uma cultura do não estupro, uma cultura do não machismo com os alunos, a gente precisa ter um olhar cotidiano com eles, a gente precisa entender as falas. A gente sente que isso é tão relevante quanto ter uma palestra, ter uma ação específica. No ano passado, o Marcelo Correia foi um dos idealizadores de uma série de rodas de conversas que fizeram parte da grade curricular do Colégio Vasco da Gama. O objetivo era discutir as relações entre os homens e a forma como eles tratam as mulheres. Esse ano, a diretoria do Vasco ainda não retomou o projeto no colégio, mas Marcelo não desistiu e segue apresentando a proposta para outros clubes. Em quase todos que eu busquei foi, poxa, que coisa muito legal, mas depois eu falo com você. Não vejo que é uma prioridade. Os clubes, eles têm a opção de realmente fazer diferente, né? E não só ticar, não só dar uma palestra. A transformação, ela é um ciclo educacional, uma jornada, né? Um ciclo educacional do qual elenco profissional e comissão técnica também devem participar. É difícil tratar da violência contra a mulher em muitos ambientes que têm a presença majoritariamente masculina. Não é só no futebol. E hoje, a maior dificuldade relacionada ao enfrentamento desse tema é garantir e conseguir engajar efetivamente os homens. Esse tema não é um tema das mulheres, esse tema é um tema da sociedade. Educar para transformar. Se para muitos clubes de futebol faltam iniciativas para apontar caminhos, já tem gente que sabe como e para onde caminhar. A importância é dar exemplos, né? Para outras pessoas, porque, querendo ou não, esses jogadores famosos influenciam muito as pessoas, né? Acho que, começando com outros homens, a gente vai diminuir bastante esse número de casos que está tendo por aí também. Eu espero me tornar um cidadão de bem, primeiramente, e sempre respeitar todo mundo e passar uma imagem de respeito, de espelho, de mesmo que ser referência naquilo que eu estou fazendo.